Música Nós vamos falar sobre esse sistema, mas infelizmente se considerando o mundo das tecnologias e da disponibilidade de ferramentas, ele foi lançado somente agora em fevereiro de 2015, então somente cabe bastante para a abertura do nosso bate-papo. É o InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsitos, instalado pelo governo paulista. Para conversar sobre esse assunto, ele é estudioso da área de trânsito, de engenharia de transportes. Há bastante tempo está conosco o engenheiro de transportes, especialista em trânsito, professor da UFSCar, diretor de mobilidade da Senag e membro do conselho diretor da NTP, Agência Nacional de Transportes aqui do Brasil, Arquimedes Raya Jr. Obrigado por sua presença. Bom dia. O InfoSiga, vale a crítica que eu fiz aqui no meio, se não valer, no início pode me corrigir. A gente fala de uma disponibilidade de tantas tecnologias no mundo da internet e das disponibilidades de ferramentas digitais. O governo paulista lança só agora? Bom, é louvável que pelo menos o governo paulista tenha lançado essa ferramenta, né? Já que a própria União deixou de ter o controle do Banco de Dados de Acidentes do Denatran, ficou resumido somente ao Banco de Dados do Ministério da Saúde. Pegar esse dado inicial que eu provoquei, para uma boa discussão aqui do ponto de vista acadêmico, aproveitando a sua experiência, Arquimedes. O Brasil tem boas ferramentas e dados disponíveis para analisar a questão de trânsito, seja por estatísticas que a gente vai bater um papo sobre alguns desses dados aqui? Infelizmente, não. Nós tínhamos um banco de dados, ainda que precário, no Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, e que era alimentado pelas cidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Esse banco de dados deixou de funcionar e hoje nós temos apenas o banco de dados do DataSus, ligado ao Ministério da Saúde. Esse banco de dados, ele é um banco de dados completo, porque acompanha todos os desdobramentos de mortes e de lesões por parte do Ministério da Saúde. Mas ele não traz nenhuma outra informação, a não ser os dados específicos dos envolvidos no acidente. Então, do ponto de vista da engenharia de tráfego, ele não tem nenhum dado além desses já citados. No jornalismo, a gente tem, quando estuda estatística e vai aprender a tabular dados e comparar e analisar grandezas da mesma natureza, encontra algumas dificuldades e vive, aspas, brigando com o poder público em relação às suas sistemáticas de alimentação de dados. Um deles que serve aqui para perguntar para o acadêmico também, Arquimedes Rael Jr., é a questão das ocorrências, por exemplo, de homicídios. Vamos aplicar aqui no nosso bate-papo, que é o trânsito. Quando a pessoa sofre acidente, ela vai, por exemplo, sofrer um óbito algum tempo depois. Não, frequentemente, esses dados não integram a base de estatísticas. Isso desvirtua o dado de análise? Sim, hoje o Ministério da Saúde está levando em conta o prazo de 30 dias para considerar como vítima do acidente de trânsito. Ou seja, morte até 30 dias depois de ocorrência do acidente é considerado como morte no trânsito. Então, esse dado do DataSus é um dado completo nesse sentido. Algumas cidades têm procurado acompanhar o acidentado para ter em conta esse dado de morte posterior. Agora, falta essa metodologia para todo o Brasil. Então, tem cidades que consideram, tem cidades que não consideram. Algumas cidades com um banco de dados um pouco mais elaborado, outras nem têm banco de dados. Por isso que tem que fazer essas ponderações quando você vai fazer comparativos de número de acidentes, vítimas leves, graves e mesmo vítimas fatais em relação a outros municípios. É, sempre precisa tomar cuidado, levando em conta essas peculiaridades. Vamos pegar um dos nossos dados aqui no Estado de São Paulo, aproveitando o lançamento do InfoSiga São Paulo. Morreram 4.583 pessoas no trânsito distribuídas na seguinte forma do ponto de vista do sexo. 77% do sexo masculino. Isso referendo a um dado que serve para as outras categorias, é que motos, carros, se for compartimentar, que os homens matam e se matam mais no trânsito. Sim, primeiro que o contingente de habilitados do sexo masculino é maior. E principalmente os habilitados para dirigir a motocicletas. Embora nós tenhamos um quadro de evolução do número de mulheres que pilotam motocicletas, mas a grande maioria ainda é de homens. E temos que considerar também que a mulher é muito mais comportada no trânsito. Ela dirige de uma forma mais segura. Então é natural que o sexo masculino, que é em maior número, e que, via de regra, transgride mais as regras de trânsito. Nós falamos sobre a questão de comparativo de dados e dos cuidados nas análises. Bauru registrou 44 mortes, uma taxa de mortalidade de 2,4 óbitos por 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é o referencial do recorte que a maior parte desses dados fazem, serve para outros referenciais de análise, inclusive pelo poder público. Na comparação com outras cidades médias, nós estaríamos em que condição? Veja, de acordo com os dados do InfoSiga, nós temos uma posição razoável. Estamos ali, considerando as cidades médias paulistas, com mais de 300 mil habitantes, Pauru tem uma posição intermediária, de sexto lugar. Quanto considera as cidades médias menores, acima de 100 mil habitantes, Pauru tem uma posição bastante favorável. Isso é mais ou menos esperado, porque à medida que o trânsito vai ficando mais complicado nas grandes cidades, nas cidades médias maiores, é natural também que perca a mobilidade, que perca a fluidez. E ele vai ficando um trânsito mais moroso, mais travado. Isso é ruim para quem está se deslocando, mas do ponto de vista da segurança é bom, porque os acidentes, quando ocorrem, tendem a ser também menos graves. Isso pode ser evidenciado pelo caso de São Paulo, que tem um índice bem favorável de 9,7 mortos por 100 mil. E não é porque o trânsito de São Paulo é seguro, é porque está todo congestionado. As pessoas andam lento em São Paulo, apesar do imenso volume de carros, isso justificaria, inclusive os congestionamentos justificariam, de certa forma, um dado menor do que as velocidades? Isso, é o caso de Pauru. Pauru tem o trânsito cada vez mais lento e com isso se torna mais seguro, porque as velocidades são menores. Então, aparentemente um contrassenso em relação às situações de tráfego, mas você anda mais devagar e tende a bater menos. Isso, isso justifica, esse fato justifica algumas cidades trabalharem com velocidades regulamentadas menores. 50, 40 km por hora, que é uma tendência mundial. Então, cidades da Europa, Estados Unidos, têm procurado reduzir a velocidade máxima permitida na área urbana para 50, 40, justamente para preservar a segurança. Aí vamos pegar a questão do comportamento e, sobretudo, da questão cultural e da reação do cidadão comum. Não frequentemente, se acompanha, se também é articulista do jornal local aqui, do Jornal da Cidade, e muita gente manda e-mail, e aqui é um testemunho meu, e cartas, reclamando, olha, mas a Indúrbi está reduzindo a velocidade na avenida, está padronizando de um jeito, lá em São Carlos, lá em Ribeirão Preto é maior. O comportamento está equivocado do ponto de vista da mentalidade das pessoas em relação a essa necessidade de querer chegar mais rápido e andar mais rápido? É. A sociedade, ela se propõe a debater quando o trânsito está muito lento, está ruim, ela vai até em profundidade. Só que ela não tem esse mesmo comportamento quando discute a questão da morbe e mortalidade no trânsito. Para você ter uma ideia, existe uma filosofia que foi desenvolvida na Suécia na década passada, que chama visão zero. Essa visão zero, ela foi criada na Suécia, mas tem se espalhado pelo mundo. Então, os países desenvolvidos têm procurado adotar essa visão zero, que diz que não é aceitável que tenha mortes e graves acidentes de trânsito. Estão trabalhando para implantar ações visando reduzir sobremaneira até que se atinja zero mortes. Filosofar um pouquinho no meio, mas é interessante o dado, pegando dois históricos recentes da história do volume da indústria automobilística nas ruas, no Brasil em especial. A gente vive numa sociedade de consumo. Recentemente, mais ou menos uns 10, 15 anos, eu era editor do caderno de automóveis, eu lembro do boom do número de carros populares. Chegou a ser dois terços contra o restante dos outros modelos. Nos últimos anos, por uma questão de natureza econômica, nós vemos esse movimento caminhando para as motos, por uma razão natural de poder de compra para o meio de transporte. E daí, de novo, os gráficos apontando para cima, em relação a acidentes graves, traumatologia, custa muito mais caro. Em que situação a gente está? Já que eu pego aqui, por exemplo, a questão das motos, apenas como indicação, 71% das vítimas, só do seguro DPVAT, aquele obrigatório que vem no carro, não é um dado global. Em 2015, foram de jovens de 18 a 39 anos no trânsito. Então, a moto, considerando individualmente na frota brasileira, ela não é maior do que os demais veículos. No entanto, ela responde individualmente pela maioria dos acidentes. Então, a gente pode perceber claramente que a moto, ela veio realmente para puxar a curva de mortalidade para cima. Então, é preciso que no Brasil tenhamos ações políticas direcionadas especificamente para a moto. Porque ela, se nós pegarmos as curvas de mortalidade dos demais veículos, nós estamos verificando que tem uma certa tendência de estabilização, como é o caso do automóvel, e mesmo do pedestre, que tem uma tendência de queda. No entanto, a moto atua de forma contrária a essas tendências, puxando para cima a curva de mortalidade. Então, precisa ter ações específicas para a moto. Nos grandes centros, onde tem um conjunto de serviços de comércio mais organizados, nas cidades onde isso é possível, em alguns locais da Europa, infelizmente, nosso referencial para o meu bate-papo, que me veio a lembrança, é esse, eles já adotaram alguma coisa que é considerada mais radical aqui para a gente. Num determinado ponto da cidade, dali para dentro desse centro, onde estão serviços, bancos, comércio, não se anda mais motorizado. Você tem que parar os veículos ali, aliás, para as pessoas circularem. Nas cidades médias, e nessa situação nossa aqui, teria sentido pensar em algo desse porte? Sim. Eu acho que é plenamente viável, porque a cidade tem que ser feita para as pessoas, não para os veículos. E nós estamos trabalhando com um conceito de mobilidade, até então, equivocado. de procurar disponibilizar mobilidade para veículos. Temos que, ao contrário, pensar em mobilidade para as pessoas. Nesse sentido, que já há muitos anos, em várias cidades europeias, o automóvel, o veículo motorizado, não é mais permitido no centro. Isso é para disponibilizar esse espaço para as pessoas. Então, você pode acessar o centro com veículos do transporte público. Então, isso significa devolver a cidade às pessoas. Eu acho que isso, de alguma forma, virá para o Brasil. Se a gente pensar em Rio Preto, por exemplo, que é uma cidade belíssima, belíssima, eles, nos últimos anos, ampliaram os calçadões na área central. Então, isso significa dedicar espaço para o pedestre, e não para o automóvel. O Pauru poderia adotar também algo semelhante. Usando ainda um dos dados do InfoSig, aqui para o nosso bate-papo, Carapicuíba tem um dado relativo de apenas 3,7 mortes para o universo de pesquisa de 100 mil habitantes. A gente consegue explicar por que eles têm esse dado? Eu, infelizmente, não consigo explicar. Eu posso entender que seja um outlier, que é um dado que foge demais à média, e que precisa procurar uma resposta específica para isso. Eu desconheço que Carapicuíba tenha adotado ações proeminentes, ações importantes, que reduzissem para um nível tão baixo de mortalidade. Então, isso precisa ser estudado de uma forma mais aprofundada. Aqui vem um outro dado, que a gente falou da dificuldade de unificação e padronização dos dados e das ferramentas. Você considera perdas de pessoas aqui pelo trânsito, são 44 em Bauru, dado da Indubi. Como se sabe, a gente, inclusive, lançou ele no Jornal da Cidade, nas estatísticas naturais anuais, ele é bem inferior. Aqui entra um elemento que a gente comentou lá, de não registrar, por exemplo, aquele que fica, enfim, infelizmente, vem a óbito somente alguns dias depois. Veja, é preciso comparar as diferentes metodologias. Por isso que não dá para dizer que esse está certo, esse está errado. São metodologias diferentes de apropriação de dados. Evidentemente, que se o dado estadual registra praticamente o dobro do registrado em Bauru, é claro que o InfoSiga não criou mortes artificiais para registrar. Então, tem uma metodologia provavelmente mais complexa, mais ampla, que está diferenciando daquela adotada em Bauru. Não é que uma está errada, a outra está certa. São métodos diferentes. Agora, é preciso, então, verificar as diferentes metodologias e procurar, então, adotar uma metodologia que seja mais próxima possível da realidade. A gente acompanha aqui pela TV Pública, até faz entrevistas rotineiras com eles, para acompanhar essas discussões. Então, esforço, através da Indurbi, que é quem gerencia o trânsito, na criação do Garate, que reúne membros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da área de trânsito, e também de estatística da Indurbi, para analisar os pontos. Algumas medidas já surtiram, não ao olho nu da população nas ruas, mas situações de ferramenta de ação do poder público interessantes. Por exemplo, verificando em loco que havia um aumento gigantesco de casos de acidentes de trânsito na descida da Rodrigues Alves com as Nações Unidas, que já é um ponto de grandes acidentes, mais especificamente com escorregadas no piso de motos. Eles foram lá, olharam, tinham deficiências no piso, que precisavam ser feitas para minimizar essa situação. Porém, eles têm essas dificuldades ainda de avançar. O número de atropelamentos de crianças em 2015, e aqui, Médios, foi de 69 contra 10 em 2014. O dado é alarmante. E estão todos na região central aqui, embora ainda não esteja muito bem relacionado com isso. Onde está o comportamento, eventualmente, das pessoas aqui, nesse dado de aumento gigantesco do número de atropelamentos por crianças? Bom, criança é preciso um acompanhamento, né? As crianças, principalmente aquelas menores, que dependem dos acompanhantes. Então é preciso que os acompanhantes prestem muita atenção nas crianças diante desse trânsito nervoso que a gente vive, né? Para aquelas crianças pouco maiores, que já têm autonomia para sair, essas acabam também sendo bastante influenciadas pelas tecnologias do momento. Então nós estamos registrando agora uma certa tendência de voltar a crescer os atropelamentos por conta dos pedestres tecnológicos, que são aqueles que circulam pela cidade com os fones de ouvido, né? No celular, ouvindo música, etc. Isso faz com que ele esteja totalmente ausente do ambiente que ele circula, né? Então ele presta atenção no que está ouvindo, esquece do trânsito. Então isso tem registrado um aumento de atropelamentos por conta disso, não só de crianças, mas também de adultos, né? Já que tem sido comum verificar adultos ouvindo celular, né? Ou aparelhos de som no ouvido. O inverso também é verdadeiro aqui, eu digo dos motoristas, que também se distraem passando o WhatsApp, dirigindo no trânsito, já não é nem mais conversando, trocando fotos enquanto estão andando, e aí batem alguém ou atropelam alguém também. Exatamente, o efeito do celular não só é registrado com pedestres, mas também com os condutores de veículos, né? Então é comum que isso ocorra, né? As pessoas não entendem, não aceitam ou não querem enxergar o perigo que está por trás do uso de equipamentos eletrônicos e dirigir. 5 segundos que você perde para atender um telefone, para você ligar o telefone, significa um espaço percorrido muito grande. Portanto, se alguém entra na sua frente, ou se um carro freia a sua frente, você não tem minimamente tempo de reação. Nós temos um tempo de reação, normalmente, na média, de 2 segundos e meio. E, para as pessoas mais velhas, esse tempo chega a 4, 5 segundos. O tempo de você enxergar, por exemplo, um veículo na sua frente, ou um animal, qualquer coisa desse tipo. E, nesse tempo, você andou 70, 80 metros. A relação entre o fato, a reação motora, o reflexo. Você enxergar e você tomar a decisão de frear. Então é muita coisa. Então as pessoas acham que ela está conversando, mas está prestando atenção. E, na verdade, ela está totalmente ausente do que está acontecendo. Vale reforçar que as mulheres falam que é mais os homens, mas, se tem sentido ou não, de que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, nesse caso, seria fatal. Isso é corretíssimo. Isso é corretíssimo. A gente não consegue fazer as duas coisas. Por isso que não dá para dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa e você faz outra. Porque, no nosso cérebro, ele é exclusivo na ação. Então, se você faz uma, você não consegue fazer. O homem, menos ainda. Tem um estudo de um colega, que ele foi escrever, enfim, sobre o trânsito. Aí ele se preocupou com uma situação específica. Como ele não tinha ferramenta nos boletins de ocorrência, que são registros básicos sobre o fato que aconteceu. Ele disse, ah, eu estava andando na via e o outro me aborroou. Mas ele se preocupou, ele conseguiu no judiciário. Porque, no judiciário, as pessoas fazem provas. O que ele detectou para o nosso bate-papo aqui, para confirmar o que a gente está dizendo? Aqueles, apenas daqueles que vão para demandas de conflitos no judiciário, bateu e um não aceita a versão do outro, que tinham lá elementos de provas, demonstrando, as pessoas foram lá e pediram, não, eu vou provar que ele estava ao celular. Eu pedi a conta telefônica dele, que exatamente naquele instante ele estava falando ou passando mensagens. E aí está sendo farta a comprovação de provas lá para determinação de culpa. Isso confirma o que a gente está falando aqui. Exatamente. Mas não precisa ir muito longe, né? Se a gente se colocar num ponto estratégico da cidade, por exemplo, a área central, uma avenida qualquer, e ficar observando as pessoas, nós vamos verificar que muitas delas, né? que estão dirigindo automóveis, por exemplo, caminhões e até ônibus, estão no celular. Não precisa ir longe, basta ficar plantado numa esquina, num local qualquer estratégico, e a gente vai observar. Então as pessoas estão realmente esquecendo, fechando os olhos para o problema do celular. E isso não acontece comigo. Aliás, o brasileiro é pródigo nisso, né? Acontece sempre com o outro. Nunca acontece comigo. E de repente isso acontece. Um dado para acrescentar aqui no nosso raciocínio sobre as questões estatísticas relacionadas a motos, tem requerimentos de mais de uma frente de área de engenharia de tráfego, defendendo, por exemplo, que pode ser consideradas medidas pontuais ou não, que a CNH, da primeira habilitação no Brasil, você até comentou que viu eu abordar isso num texto, para esses técnicos, seja obrigatoriamente para carros. Qual o argumento deles? Que o cidadão, o jovem, que está, por uma questão econômica, indo direto para a habilitação para a moto, ele aprende só naquele circuitinho interno, e ele não tem a visão e as questões técnicas de condução do veículo a partir do referencial do motorista de carro. Tem algum sentido? Tem sentido. Eu acho que esse problema poderia ser minimizado com a adoção dos simuladores. Então, os simuladores já é uma referência, mas a legislação ainda prevê o uso muito pequeno de simuladores. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com os pilotos de avião e com os condutores de trem, tanto um quanto o outro não fazem o seu aprendizado no trânsito. Ótima comparação. No seu local de trabalho ou no local onde os veículos vão se deslocar. Nenhum candidato a piloto de avião pega um avião e vai para o tráfego aéreo. Então, eles são formados em simuladores. Então, os simuladores você pode colocar situações hipotéticas próximas do mundo real e faz com que a pessoa tome consciência dos perigos. Então, hoje, o motorista, ele faz lá 20 aulas, 5 por simulação. É muito pouco, porque você não consegue, em tão pouco tempo, criar as situações. Por exemplo, dirigir com chuva, dirigir à noite. Em rodovia. Em rodovia. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que é habilitada numa cidade pequena do Nordeste, ela está habilmente habilitada para dirigir, por exemplo, em São Paulo, ou na rodovia Dutra, ou na rodovia dos imigrantes. Não sai no ABR qualquer lá do litoral. Qualquer uma. Legalmente, ele é habilitado para dirigir em tudo. A gente tem uma sensação leiga de fora, que a fiscalização, a gente vai falar da questão urbana e da questão mais rural, no sentido de rodovias mesmo. De que essa sensação de fiscalização é menor no dia a dia. Você também roda bastante em estrada. Isso procede de que, por exemplo, a polícia rodoviária, com o advento das concessões, ela deixou de comparecer como antes nas fiscalizações? Bom, eu poderia dizer a respeito apenas pela impressão pessoal. Eu que viajo bastante, posso garantir que não vejo, ou vejo muito raramente, policiais rodoviários, aqui no estado de São Paulo principalmente, em uma posição e uma atitude preventiva de fiscalização, de blitz. A gente vê nas estradas, aqui em São Paulo, que nós temos as melhores estradas do Brasil. Nós vemos veículos totalmente sem condições de tráfego. Nós vemos caminhões sem iluminação. Nós vemos caminhões derramando carga. Carcaças andando por aí. Eu, há poucos dias, voltei de Natal, onde tirei alguns dias de férias, e por incrível que pareça, me deparei com um ônibus argentino que estava em Natal. Eles trafegaram desde a Argentina, extremo sul do Brasil, até Natal, extremo do Nordeste. Um ônibus caindo aos pedaços, amarrado com fitas para cobrir os buracos na lanternagem. Ou seja, como é que este veículo trafegou de Buenos Aires, provavelmente, até Natal? Não dá para entender. Eu tirei fotos e qualquer cidadão que veja aquele estado de veículo, dizem que isso não pode rodar em lugar nenhum. No entanto, eles circularam, provavelmente, pela BR-101 até o extremo Nordeste do Brasil. Já no perímetro urbano, e vamos pegar aqui a nossa aldeia, Bauru, para poder fazer esse dado, já tem um elemento de constatação. A estatística, os dados servindo para poder confrontar isso. A polícia militar, no papel, apresenta um dado de que ela está, e visivelmente as pessoas acabam confirmando isso, nos últimos anos, muito mais distante das operações de trânsito aqui em Bauru. Por uma série de razões, redução de contingente, no ano de 2015, esse dado vale para os anteriores, você vê a presença de autuações de trânsito, de apreensões, relacionadas aos mesmos períodos em que a PM conseguiu fazer operações de bloqueio. No dado global, a PM acaba, dado estatístico, aplicando 11.388 multas em 2015 no trânsito em Bauru, contra 31.511 agentes do GOTE. Só se considerar um número raso, olha o contingente de policiais militares para 34 agentes do GOTE. Eles estão fora da sua atuação de trânsito na rua. Veja, o GOTE com 30 e poucos elementos é muito pouco. A polícia militar também é muito pouca. Se nós verificarmos o histórico de crescimento da população e dos veículos, A taxa de crescimento é muito superior ao crescimento do efetivo da polícia militar para o trânsito. Então, aumenta-se o problema e não aumenta-se na mesma proporção a fiscalização. Então, nós estamos com um déficit enorme de policiais militares e também municipais. É preciso acompanhar minimamente o crescimento. Então, veja, o número de infrações, se nós quisermos sair daqui desse estúdio e irmos para o campo, nós vamos preencher quantos blocos de talonários... Se a gente quiser, ou puder eu conseguir. De registro de infrações que não terão disponibilidade de tantos blocos. Basta percorrer de local proibido, de falta de cinto, de motociclista com a viseira levantada, com motociclista com capacete que não é o regulamentado pelo Inmetro. Nós vamos encontrar infrações todo quanto é lado. Então, aquilo que se registra em termos de infração é uma pequena porcentagem daquilo que existe na vida real. Então, se nós quisermos melhorar os índices de acidentes, os índices de mortalidade, de morbidade no trânsito, nós precisaremos, primeiro, uma educação para o trânsito, que é obrigação do município, severa, forte e contundente. E uma fiscalização forte também. Só assim nós conseguiremos reduzir essas taxas horríveis de mortalidade. Não adianta dizer que precisa conscientização e conversar, ou a gente conversar. Não, as pessoas que cometem as transgressões, as infrações, elas têm plena consciência que estão transgredindo. Um exemplo recente é das vagas de idosos e deficientes. Quem não sabe que aquela placa é para idoso, para o deficiente? Todo mundo sabe. No entanto, as pessoas param ali e acham milhares de desculpas para o seu erro. Então, não é questão de conscientização. Precisamos educação. Precisamos formar uma cultura de segurança de trânsito no Brasil. Nesse caso, a letra fria da lei tem que ser aplicada. Eu vou acrescentar esse dado. Uma questão antiga, aqui a olho nu, que a gente acompanha, acaba virando um dado de observação natural no centro. Eu chamo de uso de infratores contumazes. Funcionários que trabalham aqui nessa região central do comércio e de outras repartições, lojistas e alguns ambulantes que usam vagas de estacionamento como se fossem suas particulares. Estacionam e lá ficam o dia todo. É, isso contraria o espírito da Área Azul. A Área Azul, ela não é criada em lugar nenhum para angariar recursos. Até porque a Área Azul não é tradicionalmente uma fonte de recursos muito grande. Ou seja, os municípios não criam a Área Azul para arrecadar. Criam a Área Azul para que haja uma rotatividade em determinadas regiões das cidades. Ou seja, considerando o centro da cidade, antes da Área Azul, o que acontecia? Os comerciantes paravam, os empregados no comércio paravam nas vagas, as pessoas que iam fazer compras paravam e não tiravam mais seus carros. Fica o dia inteiro. Então, você não tinha vagas para a pessoa fazer compra, etc. Por isso foi criada a Área Azul. E ela é mantida com esse espírito, que haja rotatividade. Já que o espaço é público, é preciso que você use de forma racional. Então, é preciso que as pessoas tenham essa noção. Que com o crescimento da demanda e o espaço praticamente é o mesmo, é preciso que haja rotatividade. Um último dado, entre vários possíveis aqui para o nosso bate-papo, é assustador o número de casos de pessoas que saem da circulação das ruas. Aliás, tem um grande problema em relação ao mercado de trabalho também, porque deixam de gerar renda e de sustentar as suas famílias. Só do dado DPVAT, que é circunscrito à sua realidade e forma de aplicação, 214 mil inválidos por ano no Brasil, segundo o último dado. São 588 pessoas tiradas da vida nas ruas e de suas casas por dia, Arquimedes. Esse é um dado importantíssimo e lastimável, porque essas pessoas, além da dor pessoal, própria das suas famílias, tem um custo social altíssimo. Hoje, a grande maioria dos leitos de traumatologia são ocupados por acidentados de trânsito. e você passou aí mais de 200 mil, são aqueles que perdem a condição de trabalho e, portanto, acabam pendurados no INSS. Então, além do problema pessoal, da dor, da perda do trabalho, essas pessoas têm um impacto social muito grande no custo da sociedade, porque essas pessoas vão ocupar leitos e vão ficar penduradas no INSS. Arquimedes, muito obrigado por você ter emprestado um bom tempo seu para poder, conosco aqui na TV Pública, bater um papo sobre essas questões de trânsito. E tem tema que é tão recorrente que a gente já vai te incomodar daqui a algum tempo de novo, porque a gente inventa tecnologias, modos de viver, mas o homem demora a aprender algumas coisas, infelizmente. Infelizmente, a gente precisa trabalhar muito nesse país para melhorar. E a gente procura, através de um idealismo, fazer com que o trânsito possa ser mais humano, mais seguro, para que as pessoas não venham a sofrer tanto com os impactos promovidos pelo trânsito. Então, é preciso fazer muito ainda por esse país. Nós estamos muito distantes, tanto é que nós somos reprovados, estamos participando da segunda época ou de recuperação na década mundial de segurança no trânsito. O Brasil é um dos países que foram reprovados. E a ONU criou a década de 2011 a 2020 para os países exercerem ações, criarem ações para a melhoria. Mas nós estamos vendo que a década está caminhando para o fim. Nossos dados continuarão sendo de alunos de segunda época ou de recuperação, infelizmente. Muito obrigado. E para terminar, lembrando que a Indub, nesse ano, na campanha anual de trânsito e de tentativa de orientar e educar, tem como tema um dos principais, o Parabauru Parar na Faixa. Aí eu pergunto só porque a gente para na frente do supermercado Confiança, ali na Gustavo Marcial, descendo, só me engano, e também ali na Falcão, num outro supermercado, a gente costuma parar quando os pedestres passam, as mães passam. Por que nós não paramos nas outras faixas de pedestre para as pessoas aqui em nossa cidade? Será que a gente precisa ir no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde esse hábito faz parte da cultura local, da visão mais europeia que eles têm da sua instalação urbana, das gerações? Vamos pensar um pouco sobre isso.